Caraca, eu sou o último de novo. Que merda, hein? Geral, não virei falar nada pra tu. Tá bom. Vem atrás de tu, vagabundo. Sai fora, maluco. Não. Todo dia é isso. Todo dia é só. Vamos ver quem vai bater no Guilherme pra ele bater em alguém. Só tem alguém que veio de Neo, mano. Ah, que isso? Bate em mim não, velho. Guilherme bateu em mim, velho. Bateram em mim e eu bati no Isaac, velho. Me tirou. É, moleque. Tava nas desculpinhas os caras, velho. Vamos bolar um gigante. Sacanagem, velho. Ô, doido. Oi. É isso, mano. O que vocês estão fazendo? Eu sei. O que vocês estão fazendo aí, velho? Uma baguncinha. Vagabundo jogou o carro pra cima de mim. Eu tava prestando atenção na rampa, velho. Elemento, cara de pau. Eu tô na pista, velho. Desculpa, cara. Desculpe. Tá meio porra, velho. É um bagulho não sei, velho. Presto atenção, cara. É o Itu, hein, Jacques. Não, não, não. O que é isso aqui, velho? Não sei. Olha o 999 aí, ó. Ah, agora que eu já não quero ver, moleque. Nossa, eu tinha ficado perdido ali já, velho. Onde é que eu tô? Eu ia bater uma labirintite ali. Tô tonta. Caraca, se tu não tomar cuidado aqui, tu cai, velho. É verdade. Não bate a mim, não. Pelo amor de Deus. Eu tô do teu lado, velho. Não, eu tive que parar na pista porque o outro me bateu. Aham. Você encontrou minha frente. É isso, Jacques. Você tá fazendo, mano. Eu não fiz nada. Eu freiei. Eu dei um freadão ali, velho. Parou, botou uma primeira e fez a curva. É, ué. Não ia direto lá no negócio porque eu tava muito aberto. Igual o Ravoc. Que isso, Jacques. Eu ia acontecer igual o Ravoc. Eu ia bater lá num bagulho e ia sair capotando. Eu tava velho. Não aberto não, maluco. Sai fora. Ravoc entrou na curva toda aberta. Ia acontecer exatamente a mesma coisa. Que loucura. O carro do Mauro tá correndo mais que o meu, velho. Mentira. Nada a ver, irmão. Ah, não, velho. Ah, não. Isso é tangente, caramba. Ah, agora não tá. Mas ontem era hack, né? É claro. Ah, desculpa. O quê? Que eu consegui te alcançar. Não, o teu era hack, pô. É, ele era habilidade. Abilidade nada, meu filho. Era habilidade, meu filho. Não é habilidade. Hack tem novo nome agora, hein? Ó, o 9-9 de novo aqui, mano. Ah, abatiu nada, velho. Ah, holy shit. Que deselegante. Habilidade aí, ó. É difícil, velho. Ah, velho. Essa aqui já era. Esse zigue-zague aqui é meio tenso, hein, mano. Você tem que, tipo, desacelerar bastante, cara. Tô sabendo. Desacelerar bastante, cara. Se bater na pontinha da zebra, tu pula, tu passa por cima. Ah, é. Tu quica, né, Alisson? Olha, você tá sério? O que que houve, Alisson? Eu tô tentando recuperar aqui, porque me jogaram pros lados aí duas vezes já. Três, sei lá quantas vezes foi. É só rodar o Guilherme, mano. E eu dar essa, meu irmão? Tá tudo certo. Tá tudo frio, velho. Tá bom, eu tô aqui restaurar, mano. Meu carro tá aqui. Meu carro tá muito lascado. É mesmo, velho? Restaura, pô. Tem que restaurar. A frente tá toda amassada. Precisa não, velho. Meu tá zerado. Ah, essa aqui já era, vou até parar. É isso, se entregou. Uaaaaaah. 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 Caraca, eu tô no último, velho. Tinha uns erros muito... lindosos. Muito bestas. Mas eu vou terminar, não vou tomar NC não, tá maluco? Não. Tá maluco? Cê é louco. Oxe, meu carro. Oh, caraca. Olha o outro me dando total. Ah, mas eu freiei pra não te rodar. Vai devagar, vai devagar na corda aqui. Vai devagar, vai devagar. Eu não quero. Devagar o prêmio. Caraca, eu já abri 20 segundos do segundo blocado. Cê é o bichão mesmo, hein, doido. Cês tão tudo embolado aí. É segundo agora, né, fi? Cês tão tudo embolado aí, né? Tá. Segundo, terceiro e quarto. Tá lá, galera. Caraca. Desculpa aí. Não, desisti. Não, foi mal, Cassio. Não, é porque os mais próximos aqui, pô. Tranquilo. É o mais próximo. Eu aceitaria esse meu coração que eu tinha no pé. Tô acostumado, tô acostumado já, né? Já não dói mais. Já não dói mais, né? Fui devagarzinho aqui pra não rodar. Vai passar a luz, cara, chegando ali, ó. Tô vendo, ó. Rodou o cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.